Esse veneno eu lhe chamo amor Esse amor do jeito mais gostoso que eu já fiz na vida Esse despedido foi e não voltou Foi meu erro, por andar de mulher e ego Me encontrei com uma diabla e em cenizas me dejou E lógico, sentir amor Fui brincar continuamente e provoquei uma explosão Me destruiu, mas me gostou Que recoja meus pedazos e me dê um pouco de álcool Essa mulher não sai da minha cabeça E o meu coração ela sequestrou Não sei seu nome, por mais louco que seja Esse veneno eu amo de amor Essa mulher não sai da minha cabeça Por uma noite perdi meu coração Não sei seu nome e, aunque louco pareça Esse veneno eu lhe chamo amor Com a salva de palmas, precioso Gustavo, vivo Salve, vem Como eu fiz Gustavo, mundo mais de você Me lancei Como um guerreiro a la batalla Em suas garras indomables Eu pensei que dominei Ai, paixão Acreditei quando me disse Se que era minha foi um corpo Você não é de ninguém É lógico Sentir amor Por jogar com dinamita Provoquei uma explosão Que destruiu Mas me gostou Que recoja meus pedazos E me dê um pouco de álcool Essa mulher não sai da minha cabeça Por uma noite perdi meu coração Não sei seu nome E, aunque louco pareça Esse veneno eu lhe chamo amor Essa mulher não sai da minha cabeça E o meu coração ela sequestrou Não sei seu nome Por mais louco que seja Esse veneno eu Amo de amor A esse veneno eu lhe chamo 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 amor Irmãos, muito obrigado, bebê Obrigado, irmãos, sempre